Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Desde mil novecentos e quarenta e oito, as peças fabricadas pela Albaros são conhecidas pela alta qualidade e segurança. Quem usa, roda tranquilo. Essa tradição foi iniciada por um jovem imigrante alemão que chegou sozinho ao Brasil em mil novecentos e vinte e três. Seu nome era Ricardo Bruno Albaros. Depois de desembarcar no Rio de Janeiro, decidiu tentar a sorte em Porto Alegre. Como era técnico mecânico, logo arrumou o emprego. Cinco anos depois, Albaros já era sócio de uma pequena oficina. Em mil novecentos e quarenta e sete, resolveu arriscar e criou sua própria metalúrgica. Um ano depois, recebia uma encomenda muito diferente. Fabricar mil cruzetas do Jeep Willys para um comerciante da cidade. As peças ficaram perfeitas e o novo produto nunca mais deixou o catálogo da empresa. Em mil novecentos e cinquenta e dois, chegou o primeiro pedido da Ford. Dois anos depois, apoiado pelos norte-americanos, Albaros viajou para os Estados Unidos e fechou uma parceria com a Dana. Com o início da produção nacional de veículos a partir de mil novecentos e cinquenta e seis, Albaros passou a liderar o fornecimento de cruzetas e cardãs. Em mil novecentos e sessenta e sete, Ricardo Bruno Albaros transferiu o controle da empresa para a Dana. Seguiu como presidente emérito até os noventa e cinco anos de idade. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O minuto do caminhão é um oferecimento de Spicer e Albaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. O minuto do caminhão é um